Quando vai chegar o dia Coração, só chama seu nome Nesta solidão, ele implora carinho Te pedindo abrigo Você não vai se arrepender Se comigo vim viver, amor Te amo Peço que o que eu tinha pra dizer Que eu sentia por você, amor Já disse o meu coração Te chama Quando vai chegar o dia Que eu vou abrir a porta E te ver chegando Penso que em meus braços vou te ter Todo dia vou te ver, amor Comigo, meu coração Coração, só chama seu nome Nesta solidão, ele implora carinho Te pedindo abrigo Você não vai se arrepender Se comigo vim viver, amor Te amo Peço que o que eu tinha pra dizer Que eu sentia por você, amor Já disse o meu coração Te chama Te chama Você não vai se arrepender Se comigo vim viver, amor Se comigo vim viver, amor Te amo Peço que o que eu tinha pra dizer Que eu sentia por você, amor Já disse o meu coração Te chama Te chama Te chama Eu quero um amor Eu quero um amor sincero Que tenha compromisso Seja um passo sério Que tenha abraço e beijo Paixão e desejo Te prometo Faço tudo pra te agradar Como eu quero te amar Sentir lá dentro O coração forte bater E de tanto te adorar E de tanto te adorar Eu já tô comparando o céu e a terra Como pode ser assim tão bela Tão bela Vou limpar os meus olhos Se eu não te ver Eu choro É tanta paixão Pra um coração Aceita a proposta E vem me amar Você cuidar Então cuida de mim Que eu cuido de você Então cuida de mim Que eu cuido de você E assim vai ser Você cuidar de mim Você cuidar de mim Que eu vou cuidar E até nesse arroz Vou cuidar de você Você vai ver Então cuida de mim Que eu arroz com você Então cuida de mim Que eu arroz com você E assim vai ser Você cuidar de mim Você cuidar de mim Que eu vou cuidar Só de você Eu quero um amor sincero Que tenha compromisso Seja um caso sério Que tenha abraço e beijo Paixão e desejo Te prometo faço tudo Pra te agradar Como eu quero te amar Sentir lá dentro Um coração forte bater E de tanto te adorar Eu já tô comparando O céu e a terra Como pode ser assim Tão bela Tão bela Colir pros meus olhos Se eu não te vejo Eu choro É tanta paixão Pra um coração Aceita a proposta E vem me amar Então cuida de mim Que eu cuido de você Então cuida de mim Que eu cuido de você E assim vai ser Você cuidar de mim Que eu vou cuidar Então cuida de mim Que eu cuido de você Então cuida de você Que eu cuido de você E assim vai ser Você cuidar de você Que eu vou cuidar E até nesse arroz Vou cuidar de você Você vai ver Então cuida de mim Que eu arroz com você Então cuida de mim Que eu arroz com você E assim vai ser Você cuida de mim Você cuida de mim Que eu vou cuidar Só de você Eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim E assim vai ser Como eu sinto a sua falta Ah, como eu sinto a sua falta Como eu sinto a sua falta ao amanhecer E ter de novo os seus beijos pra me aquecer A noite chega, é tão frio quando não está Bem que você me avisou que um dia poderia me deixar Sei que errei quando eu não te dei valor Confesso, arrependido estou A culpa é minha, você tentou me avisar Agora chega, tá na hora de você voltar Vou pedir na sua volta, eu preciso de você Ter de novo os seus abraços pra me proteger Não suporto essa saudade, tá demais a solidão Você é a minha vida, meu tudo Vou pedir na sua volta, eu preciso de você Ter de novo os seus abraços pra me proteger Não suporto essa saudade, tá demais a solidão Você é a minha vida, eu sei que sou o dono do seu coração Eu sei que sou Você é a minha vida, meu mundo Como eu sinto a sua falta ao amanhecer E ter de novo os seus beijos pra me aquecer A noite chega, é tão frio quando não está Bem que você me avisou que um dia poderia me deixar Sei que errei quando eu não te dei valor Confesso, arrependido estou A culpa é minha, você tentou me avisar Agora chega, tá na hora de você voltar Vou pedir na sua volta, eu preciso de você Ter de novo os seus abraços pra me proteger Não suporto essa saudade, tá demais a solidão Você é a minha vida, meu tudo Vou pedir na sua volta, eu preciso de você Ter de novo os seus abraços pra me proteger Não suporto essa saudade, tá demais a solidão Você é a minha vida, eu sei que sou o dono do seu coração Vou pedir na sua volta, eu preciso de você Ter de novo os seus abraços pra me proteger Não suporto essa saudade, tá demais a solidão Você é a minha vida, meu tudo Vou pedir na sua volta, eu preciso de você Ter de novo os seus abraços pra me proteger Não suporto essa saudade, tá demais a solidão Você é a minha vida, eu sei que sou o dono do seu coração Eu sei que sou Esse é o ritmo quente, eu sei que você gosta É o Fernando Henrique na levada do arrocha Arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso e vem E quando eu chego na boate as mina param pra me ver Sorteiro com dinheiro e sem tempo pra perder De repente logo passa uma garota sensual Ela logo me chamou e já ficou pagando pau Com um risco energético, bebendo pra variar E o mais importante, depois a festa vai rolar Esse é o ritmo quente, eu sei que você gosta É o Fernando Henrique na levada do arrocha Esse é o ritmo quente, eu sei que você gosta É o Fernando Henrique na levada do arrocha Arrocha, 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 arrocha É o Fernando Henrique na levada do arrocha E quando eu chego na boate as mina param pra me ver Sorteiro com dinheiro e sem tempo pra perder De repente logo passa uma garota sensual Ela logo me chamou e já ficou pagando pau Com um risco energético, bebendo pra variar E o mais importante, depois a festa vai rolar Esse é o ritmo quente, eu sei que você gosta É o Fernando Henrique na levada do arrocha Esse é o ritmo quente, eu sei que você gosta É o Fernando Henrique na levada do arrocha Arrocha, 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 arrocha É o Fernando Henrique na levada do arrocha Arrocha, 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 arrocha É o Fernando Henrique na levada do arrocha É o Fernando Henrique na levada do arrocha Esse é o ritmo quente, eu sei que você gosta É o Fernando Henrique na levada do arrocha Arrocha, 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 arrocha É o Fernando Henrique na levada do arrocha Arrocha, 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 arrocha É o Fernando Henrique na levada do arrocha Meu apelido é burguês, meu salário é um milhão Com trinta mulher por mês sou um cara garanhão Se quiser ficar comigo, por favor entre na fila no escurinho Eu vi você se eu te pegar, você tá perdida Sinta o som, sinta a curtição Vai começar a putaria no meio do salão Sinta o som, sinta a curtição Vai começar a putaria lá no meio do salão Meu apelido é burguês, meu salário é um milhão Com trinta mulher por mês sou um cara garanhão Se quiser ficar comigo, por favor entre na fila no escurinho Eu vi você se eu te pegar, você tá perdida Sinta o som, sinta a curtição Vai começar a putaria no meio do salão Sinta o som, sinta a curtição Vai começar a putaria lá no meio do salão Ai, 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 ai Pode vir loirão, morena, ruiva ou burguesinha Vem curtir o sertanejo e dançar a becerinha Meu carro é trunado e só toca pancadão No embalo da galera com uma com limão Sinta o som, sinta a curtição Vai começar a putaria lá no meio do salão Sinta o som, sinta a curtição Vai começar a putaria lá no meio do salão Ai, 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 olha o filhinho do papai Ai, 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 vou te mostrar como é que faz Ai, 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 olha o filhinho do papai Ai, 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 vou te mostrar como é que faz Ai, 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 ai Olha o filhinho do papai, ai, 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 ai Vou te mostrar como é que faz Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo, quanto tempo A gente já não fica junto em mais nenhum momento Quanto tempo, quanto tempo Eu sei que só foi uma trança, mas sua lembrança me deixou azul Querendo ter você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade, eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci E vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir teu cheiro Sem ter pressa pra acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Ela ligou o Fernando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela E me pediu pra entender Como vai ficar na minha agenda Na página de amigos E como é que eu posso ser amigo de alguém Que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Eu fico relembrando o passado Daqueles momentos Só você e eu Tenho pensamento Se já me esqueceu Será que seu amor Ainda sou eu Você está longe mesmo Sinto perto Não sei o que acontece Bem por certo Só sei que eu Não sei parar De pensar em você Tô indo aí te ver Me espera Vou esconder os erros Pra não te perder Gosto tanto de falar Que eu sou louco Por você Eu vou te ver E não demoro Já faz tempo Que o meu coração Quer te ver Quer te ver Quer te ver E não demoro Vou correndo Vou te dar a mão Vou te dar a mão Você está longe mesmo Sinto perto Não sei o que acontece Não sei o que acontece Bem por certo Só sei que eu Não sei parar De pensar em você Tô indo aí te ver Me espera Vou esconder os erros Pra não te perder Eu gosto tanto de falar Eu gosto tanto de falar Que eu sou louco Por você Eu vou te ver E não demoro Já faz tempo Que o meu coração Quer te ver E não demoro Vou correndo Vou te dar a mão Vou esconder os erros Pra não te perder Eu gosto tanto de falar Que eu sou louco Por você Eu vou te ver E não demoro Já faz tempo Que o meu coração Quer te ver E não demoro Vou correndo Vou te dar a mão Eu vou te dar a mão Na sombra de uma nuvem Eu ouvi um cigano cantar E o mundo todo a escutar Uma canção que falava assim Sou um cigano desesperado Num caminho mal trilhado Sou um cigano Um cigano bem diferente E não troco a vida que eu levo Nem por um troféu reluzente Estou contente de possuir uma alma assim Uma alma cheia de encantos E o Deus me cobriu com seu manto Tem gente a me escutar Sou cigano e posso adivinhar É por isso que eu vou-me embora Eu não quero que ninguém por mim chore Não adianta, não adianta nem tentar Que eu tenho poder no olhar E por isso não sou de ninguém Estou contente de possuir uma alma assim Uma alma cheia de encantos E o Deus me cobriu com seu manto Na sombra de uma nuvem Eu ouvi um cigano cantar E o mundo todo a escutar Uma canção que falava assim Sou um cigano desesperado Num caminho mal trilhado Sou um cigano Um cigano bem diferente Que não troco a vida que eu levo Nem por um troféu reluzente Estou contente Estou contente de possuir uma alma assim Uma alma cheia de encantos E o Deus me cobriu com seu manto Tem gente a me escutar Sou cigano e posso adivinhar É por isso que eu vou embora Eu não quero que ninguém por mim chore Não adianta, não adianta nem tentar Que eu tenho poder no olhar E por isso não sou de ninguém Estou contente de possuir uma alma assim Uma alma cheia de encantos E o Deus me cobriu com seu manto Sou um cigano Diz que me odeia, mas sei que me ama Vê se para a menina dessa encenação Se quer amar, é só falar Vou logo abrindo o jogo Eu também quero Arrasta trem O que será que você não se cansa De machucar meu coração De maltratar meu coração Sempre sai a noite com os amigos E você nesta solidão E esbanjando solidão Quando falo contigo me ignora Nem sei se vai responder Quando ligo o telefone Toca, toca Nem sei se vai atender Finge que me odeia Mas sei que me ama Vê se para a menina Dessa encenação Se quer amar, é só falar Vou logo abrindo o jogo Também quero Finge que me odeia Mas sei que me ama Vê se para a menina Dessa encenação Se quer amar, é só falar Vou logo abrindo o jogo Eu também quero Te amar O que será que você não se cansa De machucar meu coração De maltratar meu coração Sempre sai a noite com os amigos E você nesta solidão E esbanjando solidão Quando falo contigo me ignora Nem sei se vai responder Quando ligo o telefone Toca, toca Nem sei se vai atender Finge que me odeia Mas sei que me ama Vê se para a menina Dessa encenação Se quer amar, é só falar Vou logo abrindo o jogo Também quero Finge que me odeia Mas sei que me ama Vê se para a menina Dessa encenação Se quer amar, é só falar Vou logo abrindo o jogo Também quero Te amar Quando você falava Que me amava Amor Eu vou abrindo o jogo E eu nem percebia Que você mantinha Um outro amor Agora cansei de ser bobo Saí desse jogo Que eu só perdia Não adianta mais voltar atrás Pode chorar, implorar Esse amor Eu não te quero mais Eu não te quero mais E se você me entende Pode pôr o braço Do seu novo amor Arrugue as suas coisas Sai da minha frente Só não se esqueça De quem mais te amou Eu não te quero mais E se você me entende Pode pôr os braços Do seu novo amor Arrugue as suas coisas Sai da minha frente Só não se esqueça De quem mais te amou Eu não te quero mais Quando você falava Que me amava Eu roubo atrestava E eu nem percebia Que você mantinha Um outro amor Agora cansei de ser bobo Saí desse jogo Que eu só perdia Não adianta mais voltar atrás Pode chorar, implorar Esse amor Eu não te quero mais Eu não te quero mais E se você me entende Pode pôr os braços Do seu novo amor Arrugue as suas coisas Sai da minha frente Só não se esqueça De quem mais te amou Eu não te quero mais E se você me entende Pode pôr os braços Do seu novo amor Arrugue as suas coisas Sai da minha frente Só não se esqueça De quem mais te amou Eu não te quero mais E se você me entende Pode pôr os braços Do seu novo amor Arrugue as suas coisas Sai da minha frente Só não se esqueça De quem mais te amou Oh 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 Para de pegar no meu pé, me dá um tempo Amor se toca porque desse jeito não aguento Seu ciúme exagerado tá me sufocando Vinte e quatro horas tá na minha cola Só me vigiando Cheira minha roupa, mexe em minha carteira Fico o tempo todo só pensando em besteira Quando falo de sair você já desconfia Faz aquela cara, chora, xinga e fala Eu vou pra putaria Se eu saio por aí é pra tomar minhas cachaças Eu não vou pro cabaré Tô num boteco com uns amigos só virando lata Eu não vou atrás de mulher Se eu saio por aí é pra tomar minhas cachaças Eu não vou pro cabaré Tô num boteco com uns amigos só virando uma latinha Eu não vou atrás de mulher Para de pegar no meu pé, me dá um tempo Amor se toca porque desse jeito não aguento Seu ciúme exagerado tá me sufocando Vinte e quatro horas tá na minha cola Só me vigiando Cheira minha roupa, mexe em minha carteira Fico o tempo todo só pensando em besteira Quando falo de sair você já desconfia Faz aquela cara, chora, xinga e fala Eu vou pra putaria Se eu saio por aí é pra tomar minhas cachaças Eu não vou pro cabaré Tô num boteco com uns amigos só virando lata Eu não vou atrás de mulher Se eu saio por aí é pra tomar minhas cachaças Eu não vou pro cabaré Tô num boteco com uns amigos só virando uma latinha Eu não vou atrás de mulher Seu amor importa Você não vai me perder Sou um filho da bota Mas sou louco por rosto Se eu saio por aí é pra tomar minhas cachaças Eu não vou pro cabaré Tô num boteco com uns amigos só virando lata Eu não vou atrás de mulher Se eu saio por aí é pra tomar minhas cachaças Eu não vou pro cabaré Tô num boteco com uns amigos só virando uma latinha Eu não vou atrás de